Seja bem-vindo, você está aqui no canal CEL. Hoje a gente vai aprender a como excluir o histórico de pesquisa do seu iPhone pelo seu navegador, que é o Safari. Então fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, é super importante. Essa dica eu acho que é muito útil justamente para aquelas pessoas que gostam de pegar o telefone da gente e ficar bisbilhotando o que a gente acessou, quais são os sites que a gente acessou. Então para a gente fazer esse procedimento é tudo muito simples. Primeiramente você vai abrir o seu navegador, que é o Safari. Você vai clicar nos três risquinhos que tem na parte superior do lado esquerdo do seu telefone. Ao fazer isso você vai clicar em histórico de pesquisa. Feito isso, bem aqui embaixo está escrito excluir. Você vai clicar em excluir e você pode excluir somente o de hoje ou excluir tudo ou fazer até mesmo uma exclusão automática aí, tá bom? E personalizado se você quiser. Eu vou estar excluindo tudo. Pronto, tudo foi excluído de histórico, né? De sites que eu naveguei, tá bom? Com o passar do tempo sempre é bom a gente fazer uma limpeza no histórico do smartphone. Sempre tem aqueles curiosos que ficam olhando o nosso histórico para saber em quais sites a gente visitou. Então eu acho que essa dica é muito boa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito poder ajudar de certa forma e a gente se vê nesse mesmo canal em outra super dica. Até a próxima, gente! Tchau, gente!